Música Yo, tarde demais, já que é isto no drop Baby, eu sei que tu sentiste o meu toque Bitch, comigo é chuva dourada Não me testes, eu não mijo no copo Só corrige, sou esteriste no bloco O meu flow e sei que aprixo no pote No carro eu tô títido que não toque O Benz tá limpinho e eu não quero lixo no pote Vê o que me pinga da língua na liga Sou reaper, sou o líder, eu o líder As bigas, sou bigger, tuas pica, sou tica Tão pica, tão estica, sou sica, tão siga Sem biga, patim, mando patina, partica, bruh Tão trigger, arrasta a tua querida favorita No privado, pra privar, sem brincar Tão blindado, ouvindo bravo, o beat tá Dead, boy, pra que é que negas o wipe? Calma, meu puto, aqui vale tudo Não tentes pôr regras no fight Mas, o quê? Tu vais fumar quem? Aqui nem pegas no pipe Battle comigo, tu ficas na merda Depois entregas o mic, spoiler Muito nessa, a tinta leva porno Ela sabe, o bicho pega morte Cria um powerranger, levou um megazord Nevertheless, ela leva more É pra afundar o martelo, eu sou o megator A tua lady tá a pôr os nins Memo ao nível dos meus retrofort Mini-rappers tão a dar pra evil Mas não tão ao nível do vosso pai Então agora foco o vosso pride Sei que vocês queriam estar no nosso site Tô na poda e há com o meu mis Em celebrar o mil e não sou Spotify Na piscina eu tô rodeado de bebidas Eu só vejo queridas tipo a Lady's Night Em qualquer spot eu tô a pingar Eu estou a perguntar quanto é que o só se mete Não queres deixar esse dog mad Assim que eu tiver um mic em posse cred Vai comigo ou qualquer boss Perda tom-me bola, baixa não sou vosso thread Não fazem rap pela guita Porque não fazem guita com o vosso rap Vai? Ei, isso é muito imprópito Pra que é que eles bifam comigo? O sol é rinido contra mim próprio Foi quando eu marquei o inimigo Onde eu só vi ódio, tudo é pinócte Mas se a foda agora eu não ligo Ela tá comigo, a liga pra toque Ela brinca com o meu lollipop Tá a treinar a sua dirty talk Tão-me a chamar no meu hockey talk Aqui tu morres rápido tipo que é tiktok Doa chacota tipo que é chicote Tu não fazes filmes, olha que eu pipoco Não me digas que eu não canto hipop Ou vou-te pôr no bolso tipo um dirty cop On God Aaaaaaah Ha 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 ha